Eu tenho um carinho por Santiago, a cidade de Santiago. A gente quer ficar na rua, quer se ficar na mesa, seitar nas calçadas. Em três dias em Santiago, foi muito feliz. Eu falei, a minha família tem que ver isso. Para nós, é impressionante imaginar que, no verão, em uma hora em uma hora, nós estamos na montagem de esquina, e que, no verão, nós estamos em uma hora do oceano, na Vinha del Mar. É muito diferente do que eu estou acostumado na Austrália. É muito flat, aqui eu estou em 3,000 metros de alto. É incrível, eu não tive nada de ver com isso antes. Você tem que vir aqui para realmente entender isso. Quem diz o dia, quem diz o dia, quem diz o dia, diz o dia. Quem diz o dia, diz o dia, diz o dia. É lá que tem os melhores restaurantes, tem preços que são super aboráveis. Você pode beber um bom vinho chileno, bom serviço artesanal. Mas é o lugar para sair com os amigos, tomar uma beira tranquilo. Você tem que sair com os amigos da região do Rio de Janeiro. Eu acho que é o dia, diz o dia, diz o dia, diz o dia. para ir. Eles realmente querem experimentar o chile verdadeiro, o que é muito, muito bom para nós. Nós ficamos em casa por três semanas e não nos esquecemos de casa. Nós nos sentimos muito confortáveis aqui. E muito seguros também. Eu me sinto em casa. Mesmo estando fora em um país totalmente diferente do meu, eu me sinto em casa. Obrigado.